Música Bom dia! Bom dia! Exatamente, Marcelo Asmar. O delay, o delay. Você já ouviu falar desse tal de delay? É o delay, Silvio. Que sempre chega atrasado. O delay está circulando por aqui, o delay, né? Mas vamos fazer o seguinte, para você que está nos acompanhando, vamos fazer tudo de novo. A gente volta a fita rapidinho e dá um bom dia muito especial, porque a semana está só começando. São 10 horas e 56 minutos, o programa da comunidade já está no ar. Ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, com aquele bom dia especial de Márcia Asmar. Bom dia! Posso dar? Posso dar bom dia? Claro! Bom dia! Um ótimo dia para você que está aí do outro lado acompanhando a gente, esperando ansiosamente pelo início do programa da comunidade, para acompanhar todas as notícias do dia, as notícias do fim de semana, afinal de contas. Hoje é segunda, com muita força! É muita força na munheca, Amaral! Beleza, Marcelo! É muita força na munheca, Amaral! Um ótimo dia para você que está esperando as notícias da semana. Segunda-feira começando a todo gás aqui, de vento em pó, para poder levar essas informações para você que está aí do outro lado. Foi legal o fim de semana? Tudo ótimo, graças a Deus, plantão 100% aqui no sábado. Produtivo, né? Foi lá para o ramal. Bastante produtivo. Hoje, inclusive, vamos mostrar uma reportagem mais uma vez, o drama das máquinas paradas e dos ramais precários. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. A gente insiste em fazer a matéria, a gente vai continuar fazendo até que se ache uma solução. Porque as pessoas que estão lá do outro lado, morando lá e passando esse aperreio todos os dias, não podem ser esquecidas, não. Não é porque a gente não vê todos os dias o problema, que ele deixou de acontecer, que ele deixou de existir, não. Então, está lá e a gente vai lá mostrar. Foi isso que o Amaral Augusto saiu 8 da manhã. Está inspirado. Está inspirado. Vamos praticar um desconto, Amaral. É assim que funciona o negócio aqui. E a gente vai acompanhar direitinho essa matéria hoje. Você que está aí do outro lado pode participar conosco do programa da comunidade também, ligando para os nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952. Edição de número 1051, segunda-feira. Este é o nosso agora impresso de hoje, em mais de 800 pontos espalhados por toda a cidade. Dessa segunda-feira, só 50 centavos. Você fica muito bem informado. E a gente destaca aqui a dupla. Dupla executa pintor com 12 tiros no bairro do Coroado, na zona leste da cidade. Esse é o destaque do nosso agora impresso de hoje. E ainda dois ex-presidiários são assassinados. Também a gente vai trazer o balanço de ocorrências do IML do fim de semana para você que está acompanhando hoje o programa da comunidade. E nós não podemos deixar passar o nosso cupom do Semanas Premiadas. Está aqui na última página, na página 23, porque a página 24 é o terror dos meninos, né? É o terror da garotada aqui, né? E você que quer participar e quer saber como é que faz a última semana, Amaral. Tem VT na tela para você entender. Tem VT, vai lá. Salta aí, diretor. Está de volta o maior show de prêmios da cidade. Promoção Semana Premiada. Para participar é muito fácil. Basta retirar o cupom no Jornal Agora e responder a pergunta da semana. Deposite nas urnas que estão nos terminais de ônibus, quiosques do Plaza, Wyshop e pontos de vendas autorizados. A resposta mais criativa ganha TV de LED, geladeira, ar-condicionado e no final da promoção uma moto zero quilômetro. Promoção Semana Premiada. Só no seu Jornal Agora. E a frase dessa semana é... Quem você levaria para dar um passeio na sua moto nova e por quê? Todos esses prêmios já foram entregues aí, né? O ar-condicionado, a geladeira, a TV. Falta só a motocicleta, meu amigo. Que vai ser no dia do Agora é festa dia 28, lá na zona leste da capital. Por isso que a frase é oportuna. Para quem você daria essa carona especial na sua motocicleta nova? É só preencher o cupom com seu nome, dados completos. Está aí a moto na tela para você acompanhar. Coloque aquela frase bem criativa, viu? Aquela frase no grau, no jeito para que você possa concorrer. Porque afinal de contas, você sabe, não é sorteio. É uma seleção. Daí você precisa ter que exercitar a sua criatividade e quem sabe ganhar a motocicleta. O ar-condicionado já foi! Pois é, já foi. E quanto mais você participa, mais chances você tem de ganhar, né? Então pode comprar quantos jornais quiser e entregar nos pontos de coleta que estão nos cinco terminais, viu? Todos os terminais têm urna de coleta lá para você entregar o seu cupom preenchido. Se você quiser mais detalhes sobre a promoção Semanas Premiadas, é só acessar o portal Em Tempo. www.entempo.com.br Lá também tem um banner explicando toda a promoção. Além, é claro, de como é que funciona. Tem um regulamento lá também. Você também acompanha as principais informações da capital do interior do Brasil e do mundo. As edições digitais do Agora Impresso do Jornal Em Tempo. Além, é claro, das reportagens que a gente exibe aqui no programa agora diariamente. 11 horas, um minutinho. E você não pode esquecer que ainda tem a Rádio Web também lá no portal, hein? Fique muito bem antenado aí com a Rádio Web, que está todos os dias aí também no ar, levando muita informação para você. Vamos lá, vou trazer os destaques do programa de hoje. Você que está acompanhando o programa da comunidade de hoje, você confere. Fim de semana violento. Nove homicídios foram registrados de sábado para domingo. Um balanço das ocorrências que você acompanha aqui, entre elas a morte de um empresário do ramo de bicicletas. Ele foi encontrado nesta área da Cachoeira Alta, no Tarumã. E ainda... Fim de semana também com muito acidente. Na rodovia M010, cinco pessoas ficaram feridas depois de batida entre duas motos. A complicação da falta de fiscalização nas nossas rodovias estaduais acaba terminando em acidente, infelizmente, Marcelo Asmarco. E ainda menores são apreendidos em barintins, suspeitos de integrar quadrilha especializada em roubos. Olha só que situação. A gente comenta sempre aqui a necessidade de políticas para adolescentes e jovens em barintins. Políticas públicas de inclusão para manter esses jovens atarefados com aquilo que é bom. E, infelizmente, isso ainda não aconteceu. Portanto, eles acabam migrando para o crime. E ainda falta vacina ABCG para recém-nascidos nos postos da capital. Um problema de entrega do Ministério Público deixou o país inteiro prejudicado. Você vai ver também a situação precária de estradas, a falta de infraestrutura que prejudica produtores rurais na zona rural de Manaus, Marcelo Asmarco. Você imagina, só neste ramal da cooperativa onde nós fomos tem uma viagem de ônibus que dura mais de 10 horas. E todos esses problemas em viagens a intermináveis fazem parte da vida de trabalhadores desse ramal na zona rural de Manaus. E tem também agora é festa na zona leste. E você vai conhecer uma das atrações do dia. Olha, eu tô ansioso aqui, viu? Eu também. É mesmo, né? Sábado a gente vai estar lá, hein? Sábado a gente vai estar lá levando muita informação para você com a entrega da moto. Show de bola. E também tem promoção do Louvarei 2015. Hoje o diretor vai divulgar como é que vai ser essa promoção, hein? Além de todos esses destaques, ainda tem comunidade. Nossa equipe volta ao novo Raidon, desta vez, para mostrar que o problema foi resolvido. Tatiana Sobreira ensaiando um passo de ciranda, traz para a gente os detalhes. É isso mesmo, é isso mesmo, Amaral. Bom dia, Amaral. Bom dia, Márcia. Bom dia a você, telespectador do programa Agora. Que felicidade, viu, Amaral? Aqui no Novo Reino 1, aqui onde nós estamos, na zona leste, essa história já é antiga. Na Geórgia e na Sílvia, as duas ruas que não viam solução há mais de 10 anos. E por meio do programa Agora, nós fizemos há um ano atrás, a gente veio conferir como estava o local. Recentemente, nós retornamos e a Prefeitura imediatamente iniciou as obras aqui nas ruas. Mas daqui a pouquinho, a gente mostra o resultado de uma grande etapa, uma nova etapa para os moradores aqui do Novo Reino 1. Retorno com vocês diretamente dos estúdios. Obrigado, Tatiana Sobreira, que dessa vez está pisando no asfalto. Que boa notícia, 11h4, ainda tem muita rua para asfaltar. E isso a gente também cobra ao longo desta edição do programa da comunidade, que já está no ar. E aí E aí E aí E aí E aí